Estou aqui com a atriz Priscila Puglieses, da Melhor Amiga da Noiva. Bom dia, Priscila. Bom dia, pessoal. Eu sou a Fernanda, da Melhor Amiga da Noiva, e queria indicar essa websérie maravilhosa pra vocês no canal do Ponto Ação e dizer que a gente vai fazer uma entrevista no canal Artitude com o Cadu. E assistam, a Melhor Amiga da Noiva está maravilhoso, breve novo episódio aí, já tem a data marcada? Ainda não, mas... Breve novo episódio aí, está bombando aí, assistam. E breve entrevista pra vocês, canal Artitude.